Salve galera do canal, tamo de volta, Zé Augusto na área com mais um vídeo aqui no Knockout, mais um vídeo de resultados do Belator 285. Vou deixar o outro vídeo aqui no cantinho, que foi o vídeo onde a gente falou da luta do Joel Romero contra o Melvin Manhoff, depois vocês clicam aqui e acompanham, tá bom? Não tá inscrito, aproveita, vá aqui embaixo, se inscreve no canal e vamos lá falar um pouquinho desse Belator que teve na luta principal, vou colocar aí pra vocês algumas imagens, o domínio, o amasso, a vitória do Benson Henderson sobre o Peter Quilley, foi uma luta onde o Ben Henderson venceu todos os rounds, não deu nenhuma chance aqui pro Peter Quilley durante o combate, o Quilley que até tem um bom striker, é um cara bom na trocação, porém o Benson Henderson conseguiu fazer aquele antijogo, levou a luta ali pra grade, dava aquela quedinha, levantava, quedava de novo, várias cotoveladas ali contra a grade, abriu vários cortes ali no rosto do Peter Quilley, abriu inclusive um sangramento aqui no couro cabeludo ali na careca do Peter Quilley e foi magoando, foi magoando, quebrou o nariz do Peter Quilley ao longo ali da luta, então foi um domínio completo, não deu nenhuma chance ali pra cima do Peter Quilley, que foi amassado, a luta era na Irlanda, então muita gente torcendo, acreditando ali que o Peter Quilley poderia vencer essa luta, mas foi o que a gente falou no vídeo que foi postado lá no canal Nocaute 2 sobre esse belator, a diferença técnica entre os dois é muito grande, o Benson Henderson é melhor na trocação, é melhor no resting, é melhor no chão, então é um lutador bem superior ao outro, o Quilley até poderia conectar um golpe duro, poderia nocautear, ele tem mão pesada, porém a diferença técnica era bem grande e a gente viu isso hoje dentro ali do queijo, o Benson Henderson vencendo todos os rounds e garantindo mais uma vitória, o próximo passo do Benson Henderson, acho que ele fica mais uma luta ali de disputar o cinturão, talvez mais uma vitória na próxima luta dele, já pode ir direto aí pelo cinturão na próxima rodada, teremos a luta ainda do Patrício Freire pelo cinturão contra o Pupilo lá do Nurmagomedov, então quem vencer daquela luta enfrenta depois o Benson Henderson aí que tá bem cotado agora pra disputa do cinturão. E o El Romero não tomou conhecimento aqui do Melvin Manhoff, venceu nocauteando ali no terceiro round, uma boa performance do Romero que economizou energia no início da luta, não se expôs tanto, aplicou essa queda aqui logo no início, ficou ali por cima amassando, no segundo round, um round onde ficaram mais ali na trocação, sem muita ação e no terceiro round o Romero pôs pra baixo e no grau de um pound, fechou a conta, boa vitória do Romero, falei no outro vídeo que eu gostaria assim de ver o Romero no peso médio agora na sua próxima luta. Dando sequência, passar rapidinho aqui os demais resultados, tivemos aqui a Lia McCurdy, ela acabou vencendo a brasileira Daiane Silva, foi uma luta mais monótona, não teve muita ação, a McCurdy, na minha opinião, venceu o primeiro e o terceiro round, o segundo round a Dayana da Silva até pontuou mais, acho até que ela venceu esse round. Tivemos também a vitória do Pedro Carvalho sobre o Mads Burnell, o Burnell começou com tudo ali no primeiro round, aplicando várias quedas, ficando em boas posições, pegou as costas, quase finalizou, só que ele acabou cansando e aí o Pedro Carvalho foi tirando essa vantagem, venceu o segundo round e no terceiro round, novamente, ele acabou conseguindo aplicar as quedas, venceu na decisão unânime dos árbitros o Pedro Carvalho. Depois, tivemos aqui na próxima luta, que foi na verdade a primeira no card principal, o Sian Clay, que ele acabou derrotando o brasileiro Rafael Hudson ali por mata-leão no terceiro round, o brasileiro chegou a dar um knockdown no primeiro round, só que depois também acabou cansando, o Clark conseguiu as melhores posições, chegou nas costas ali no terceiro round e acabou vencendo com o mata-leão, vitória do Sirian Clark na primeira luta aqui desse Bellator. Então, foi um evento razoável, os eventos do Bellator, a gente sabe que o nível não é igual do UFC, acho até que as lutas, essa luta aqui do Pedro Carvalho com o Mads Burnell foi uma boa luta, a luta do Romero foi uma luta mais parada, a luta principal começou ali num bom ritmo, depois deu uma caída, então foi um evento razoável, não foi o melhor evento do mundo, mas entreteu, deu pra passar o tempo, que era a opinião de vocês aqui embaixo. O que vocês acharam desse evento aqui do Bellator? E antes de sair do canal, não esqueçam de dar uma olhadinha, o vídeo da luta do Romero tá aqui em cima, deixem um gostei, ajuda muito aqui o nosso trabalho e também me sigam lá no Nocaute 2, o que vocês estão esperando pra seguir também a gente pelo Nocaute 2? Tá aparecendo aqui o canal, vamos agora mesmo e se inscrevam, tá bom? Um grande abraço a todos, eu volto ainda hoje pra gente falar da luta de boxe do Robson Conceição. Um grande abraço a todos e até já!